Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Juliana de Albuquerque. É um prazer muito grande recebê-la aqui no canal. E ela está falando da Irlanda, então são quatro horas de fuso, né? Já é noite lá. Aqui, 16 horas. A gente costuma fazer as lives às 20, então hoje num horário diferente. Muito obrigado por aceitar fazer parte aqui das conversações. E a Juliana, ela está fazendo o doutorado dela sobre o Goethe lá na Irlanda. Ela também tem uma coluna quinzenal muito interessante na Folha. Ela sempre escreve lá sobre assuntos diversos, mas muita coisa de literatura, de filosofia. É muito bacana. E, bom, já vou passar a palavra para ela falar um pouco da sua trajetória, da pesquisa. Mas eu queria começar perguntando sobre como é que foi a escolha desse objeto de pesquisa, né? O Goethe. Por que você decidiu estudar a obra desse autor e não de outro? Fique à vontade aí para responder como você preferir. E se quiser falar um pouco também mais da sua formação. Ah, esqueci de falar que ela também está começando um podcast, né? É muito legal a apresentação de coletivas. E é isso. Boa noite para você, boa tarde para quem está assistindo aí a gente. Já tem o Leandro aqui. Boa tarde aí, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês estão chegando. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Caio, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Assim, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas a gente já tem tido esse diálogo por conta da participação aqui no programa. Durante alguns meses já. Eu até pedi desculpa porque já era para eu estar aqui setembro ou foi agosto. Mas tive problemas assim no meio do caminho e só pude estar aqui hoje. Bom, como foi que eu cheguei no Goethe, né? Eu comecei a me dedicar à filosofia acadêmica já na época da graduação. Eu fiz a graduação em Direito, uma graduação bem tradicional. Talvez até por não ter noção exatamente do que fazer com uma formação em filosofia. A minha família não tem um filósofo. Você tem advogados, você tem médicos, você tem engenheiros, designers. Mas não tinha um filósofo, por assim dizer. Tinha gente que se interessava por filosofia muito. Mas ninguém fazia isso profissionalmente. Então, rolou essa insegurança. Eu fui para o Direito como uma carreira de quem gosta de ler, de escrever. E quem quer, talvez, perseguir algumas dessas habilidades no futuro. E durante o primeiro semestre da graduação eu tive uma aula sobre o Hegel. Eu participei de um minicurso sobre a filosofia do direito do Hegel. E aquilo, para mim, meio que foi um chamado, né? Tipo, para o estudo mais detalhado da filosofia alemã. Eu já tinha me envolvido com a filosofia alemã já na época de colégio, na adolescência. A gente teve a sorte de pertencer uma geração em que a filosofia tornou-se obrigatória nas escolas. Então, eu tive filosofia do primeiro ao terceiro ano do ensino médio no meu colégio. E eu vi a partir da experiência de ler o Hegel, a filosofia do direito, de um modo próprio, com método. Então, como se faz na academia, eu vi aquilo ali de uma maneira muito boa de... Eu percebi ali algo no qual eu podia me dedicar e podia me dedicar bem. Então, a partir do primeiro período de faculdade, eu me envolvi com o idealismo alemão. Eu me envolvi com o estudo da filosofia do Hegel. Eu participei de grupos de estudo na Universidade Católica de Pernambuco, com o padre Paulo Menezes, que foi o tradutor da Fenomenologia do Espírito. Fui português, participei há alguns anos do grupo. Até tomar a decisão de fazer o mestrado em filosofia, né? Tipo, abandonar a possibilidade da minha carreira jurídica e me dedicar exclusivamente à filosofia enquanto profissão. E, nisso, eu tinha como plano, na minha pesquisa, já na minha pesquisa de mestrado, trabalhar a obra do Hegel com o professor Marcelo Daskal, que era especialista em Leibniz, na Universidade de Tel Aviv, brasileiro também, porém residente de Israel, e traçar, mais ou menos, quais seriam as influências no pensamento, as influências pré-kantianas no pensamento do Hegel, né? A partir de uma aproximação com Leibniz. Eu tinha a ideia de trabalhar isso a partir da filosofia sistemática, no estudo da metafísica, mas, como eu sempre gostei muito de ler, e já na graduação, os meus primeiros trabalhos publicados foram justamente a partir da relação entre filosofia e literatura, eu vi que não tinha como escapar dessa tensão entre filosófico e literário, reformei o meu projeto de pesquisa de mestrado para trabalhar a questão do trágico em Hegel, né? Continuando com a influência da filosofia pré-kantiana no pensamento dele, porém vendo isso a partir de um outro tipo de discurso, o discurso literário. Então, eu trabalhei com a relação entre o Hegel e o Hordelin, e como, mais ou menos, a gente consegue enxergar um pouco de algumas ideias do Leibniz nesses textos que eu escolhi trabalhar dos dois, e também na percepção, principalmente do Hegel, em relação ao trágico. A gente pensa no trágico com relação ao Hegel a partir da análise que ele faz no Antígona, mas ele também trabalha muito a Oresteia, não sei se é assim que fala em português, a Oresteia do Hésculo, e foi na Oresteia que eu me peguei, né? Eu me peguei ali e fui ler, e nisso, no processo de fazer essa tese de mestrado, eu inevitavelmente, tratando do trágico, tratando da dialética, tratando do negativo, fui bater em questões sobre o mal, e voltei à leitura do Goethe a partir do Fausto, o Mephistófeles, e aquilo ali meio que, tipo, ressonou em mim de uma maneira como não tinha ressonado antes, eu leio o Goethe também desde a adolescência, mas aquilo ali pra mim disse assim, olha, eu acho que tem muita coisa aqui no Goethe a ser trabalhada, que eu gostaria de explorar academicamente, e foi assim que eu vim fazer o doutorado. Resolvi fazer o doutorado na Irlanda, por razões pessoais, porque eu fui companheira irlandês, e, bom, eu queria estar perto dele, mas o plano inicial era ficar em Berlim, eu estava morando em Berlim na época, entre a conclusão do mestrado e começo do doutorado. Então, eu vim pra cá e arranjei uma bolsa, tipo, a universidade e o departamento de estudos germânicos aqui me ofereceram bolsas, e aqui eu fiquei. Então, essa é a minha história com o Goethe, essa é a minha história, o meu percurso, quase um percurso do Willian Meister aqui, tipo, em relação à minha carreira. Mas é isso. E o que eu acho interessante do trabalho do Goethe é justamente como ele é um catalisador de tendências filosóficas, e como ele também influencia muito o discurso filosófico da época, principalmente o discurso filosófico do Hegel, do Shelling também, que teve uma relação próxima a ele, e tantos outros, né? Então, é isso. O Sheila também. O Sheila também, super amigo do Sheila. Muito legal, muito interessante. Você se referiu aos anos de formação e anos de peregrinação. Como que é essa passagem da formação para peregrinação? Você ainda está em formação, ou você já se considera peregrinando? Nossa, eu estou em uma formação peregrina, né? Porque essa é a questão. Eu acho que a formação não acaba nunca, né? Como falso, né? No momento que você para de desejar, de querer algo, você morre, né? Então, eu acho que essa curiosidade intelectual, que eu não sei se é uma bênção ou uma maldição, porque eu venci com ela, ela vai me acompanhar pelo resto da vida, né? Então, tipo, eu estou em constante formação, assim. São temas... Você vê, eu saí da graduação trabalhando com Hegel, trabalhando na questão do literário, né? Fui para o mestrado tentando fazer uma coisa que fosse mais distante disso. Me reencontrei na relação entre o discurso literário e filosófico novamente, a partir de outros autores. E agora eu estou... Tudo bem. Não estou fazendo... Não é como se eu fosse sair daqui da literatura e da filosofia para fazer medicina, mas eu estou sempre acrescentando novos autores, novas influências no meu pensamento, né? Aí é onde entra a Ludmilla, que eu vi que ela mandou uma mensagem aqui, eu vou dar um oi para ela, que é onde entra a Arendt, né? O Centro de Estudos de Hannah Arendt, que a gente tem formado uma parceria agora de pesquisa e debate, né? Adimila, o Marcos Ferreira também está presente aqui. Marcos, também sou uma companheira, estou sempre por aqui, muito prazer. O Lucas Feitosa. Sim. O Leandro está dizendo que o Guedes também foi amigo da mãe do Chopin Aue. Exatamente. Que era uma escritora conhecida. O Luís, um grande abraço para o Luís. Boa noite. Juliana, eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com a sua coluna de ontem. Você, em vários outros também, fala sobre a relação com a psicanálise, que eu acho muito interessante como você trabalha o tema do inconsciente, da literatura, como que você pensa isso no Guedes? Você acha que ali já tem elementos para pensar o que vai, depois, do final do século XIX para o XX, se transformar, de fato, na psicanálise? Como que você vê essa relação? Tem uma relação muito forte, até porque o Freud foi um grande leitor do Guedes. E outra coisa também interessante é que já no Guedes, nos textos do Guedes, nos textos de alguns outros contemporâneos do Guedes, como o Lessing, entre outros também, você vai ter determinadas figuras, principalmente mulheres, que elas têm um perfil de mulheres que estão sofrendo algum mal psíquico. E na minha pesquisa de doutorado, como é uma pesquisa em que eu questiono a interpretação de gênero na obra de Guedes, pela crítica literária feminista, eu percebo isso, que é uma relação ambivalente em relação às personagens femininas, e que, na verdade, a gente pode encarar o retrato que Guedes faz de algumas personagens, como a Bela Alma, nos anos de formação do Willemmeister, como o retrato de um indivíduo pertencente a um determinado grupo populacional que sofreu, com muito mais facilidade, sofreu em primeira mão, vamos dizer assim, as dores de parto da modernidade. Porque uma coisa é você ter a possibilidade de exercer a sua autonomia, e a outra coisa é você se ver por todos os lados, cercada, não poder exercer a sua autonomia e você adoecer nesse universo que está, toda a vida tradicional está entrando de cabeça para baixo, e você tem que se relocalizar nesse universo. Como é que você vai se relocalizar nesse universo se você está por todos os lados amarrada? Então, tem isso na exploração de algumas personagens femininas, na obra do Goethe, a Bela Alma é um exemplo delas, a Mignon também é um exemplo delas, mas ele também, Carayel também mostra mulheres que são extremamente fortes e independentes, então você vê que tem uma tensão. Bom, já a partir dessa questão da caracterização das personagens femininas e alguns autores e no Goethe como a representação de um grupo populacional que sofreu as primeiras dores de parto na modernidade, a gente vê também um paralelo com a história da própria psicologia a partir do século XIX e da psicanálise um pouco mais tarde, justamente do tratamento das mulheres. Tem uma autora muito boa aqui que é a Lisa Apiglianese que escreveu, estou sem ele aqui agora, mas ela escreveu um livro muito bom chamado Mad, Bad and Sad em que ela justamente trata disso como a patologização do comportamento feminino, estudo sobre histeria, foi o cargo-chefe durante muito tempo para que se desenvolvesse esse pensamento, esse questionamento psicológico e psicanalístico principalmente. Então, você tem isso. E o Freud também, bom, ele é um grande leitor de poesia. O Goethe, ele fala em relação ao inconsciente, ele é um autor que faz análises psicológicas, tipo, não é didatista de forma alguma, mas ele constrói as personagens dele dando uma noção de você da vida emocional daquele personagem. E a maneira como ele pinta determinados eventos da vida psíquica, por exemplo, como os sonhos no Willian Meister, é uma maneira que muito se aproxima da maneira como a própria psicanálise vai tratar os sonhos, a própria maneira como ele narra o sonho do Willian. No Willian Meister Leroyard é muito própria, se você já participou, já teve a oportunidade de fazer análise, é muito própria do diálogo psicanalítico ali do consultório, de como você narra o seu sonho para o teu analista e para você também se entender a partir daquilo. A exploração do inconsciente para ele é bastante fascinante, e o inconsciente é um tema que está presente já na filosofia daquela época também, de algum modo de outro. E outra, um outro aspecto importante é a questão da autonomia para o Goethe é uma questão de build, de formação e essa formação é uma formação integral do indivíduo, é uma formação que contempla tanto o indivíduo no seu aspecto racional, vamos dizer assim, analítico, como no seu aspecto emocional. Então, uma coisa que eu ressalto muito nas minhas colunas da Folha, quando eu estou escrevendo sobre essa última minha última coluna, onde eu escrevo que nós temos sempre que analisar, deixa eu ver como foi que eu escrevi, que a gente tem que fazer uma espécie de autoexame das próprias motivações para poder entender onde a gente está se posicionando politicamente ou ideologicamente, isso é basicamente uma maneira de você entender talvez até mesmo através de uma perspectiva rumiana que a razão está submetida àquele jogo das paixões, então você tem que balancear aquilo ali. E o Gates vai ser muito próximo dessa perspectiva, então é uma perspectiva sobre autonomia é bastante interessante, que contempla o emocional, o afetivo e o racional analítico, vamos dizer assim. Autonomia é um tema muito trabalhado pela filosofia alemã nesse período, e você falou da relação do Gates com outros autores e filósofos também, não sei se eu queria te perguntar se a sua pesquisa é tentando abordar isso como um conceito filosófico ou é uma leitura do como o tema aparece na obra literária, como é que é essa relação desse tema da autonomia, faz um estudo com outros? bildung da formação, então, falar bildung para a gente não confundir com o conceito da autonomia kantiana, que realmente é algo que eu passo um pouco por ele, mas não é algo que me atrai enquanto problemática, discuto um pouco, mas não é meu foco. É mais o tema da formação. Isso, é o tema da formação. Eu trabalho, eu tento encarar o Goethe como um autor no qual, para que eu possa criticá-lo, eu preciso criticar a partir da obra dele, entendeu? Eu vejo muitas críticas ao Goethe, na crítica literária feminista e em outros movimentos, partindo de uma análise exterior da obra. E eu tento pegar, o que eu faço na leitura do Goethe, é pegar a obra literária dele e colocá-la frente a frente à obra científica dele. Muita gente não sabe, principalmente, eu acho que no Brasil, muita gente tem a ideia de que o Goethe é o escritor do sofrimento do jovem Werther, porque tem todo o manual de literatura e isso. E, tipo, o sofrimento do jovem Werther serviu de estopim para ultraromantismo, dizer assim, e etc. foi assim que eu cheguei nele na adolescência e não há nada de errado com isso. Só que o Goethe é muito mais do que o escritor do Werther, o Goethe é muito mais do que o escritor do Fausto. ele também foi um pesquisador, um cientista, ele observou a natureza, ele escreveu sobre botânica, ele escreveu sobre, ele fez uma descoberta científica muito importante, inclusive mencionada pelo Darwin, que é a descoberta do osso intermaxilar, que mais ou menos dá uma ideia de que a gente não surgiu do nada, que existe uma espécie de evolução. Claro, como qualquer um, ele lança hipóteses que são furadas, ele vai discutir com o Tom em relação à teoria das cores, mas mesmo assim, hoje, quem estuda a teoria das cores do Goethe encontra maneiras de defendê-la. Então, eu pego esse arcabouço científico, botânico do Goethe para tratar justamente do conceito dentro da obra literária dele, da poesia e da ficção. Por que isso? Porque o conceito de Bildung, na verdade, é um conceito que surge do discurso científico e hoje a gente meio que esquece disso. Surge a partir do estudo da embriologia da época. Surge a partir do Blum. talvez, e ele vai sendo levado adiante. E o Goethe está lá e percebe todos esses discursos e ele vai dar a própria visão dele sobre o tema. e nesse sentido encaro ele como autor vamos dizer assim sistemático entre as porque sistemático não tem muita coisa mas é sistemático nesse sentido que a gente pode entender a gente pode ler o Goethe a partir de uma genealogia da própria obra dele. Entendeu? É uma espécie de escavação uma espécie de arqueologia da obra do Goethe. Isso. E aí o que eu faço? Eu faço isso. Minha leitura é uma leitura que eu uso de conceitos filosóficos para tratar do Goethe. Eu faço algo que eu posso estar falando de gênero na obra do Goethe mas é uma leitura da filosofia da literatura. Eu problematizo o texto literário a partir das ferramentas filosóficas que eu possuo para compreendê-lo. É isso. Não sei se ficou claro se ficou esquisito. essa é a minha explicação. Sim. Esse texto da teoria das cores é muito importante mesmo dentre os outros que você citou. Muitos filósofos inclusive se referem a Erwin Wittgenstein ou Deleuze só para citar. Você falou de uma coisa que se você puder falar um pouco mais de críticas que o Goethe teria recebido de autoras feministas para quem não está familiarizado com essas críticas quais seriam? E aí se você puder falar melhor um pouco como que você como que é a sua metodologia você falou que você estuda a obra tentando analisar seria para não fazer aquela análise contextual de colocá-lo como um autor preso ao tempo é nesse sentido que você fala que tenta fazer uma análise interna da obra? Análise interna da obra é a noção de que Goethe não escreveu só um livro vamos dizer e que aquele livro faz parte de um contexto criativo dele se eu pego o Willemais Selleriaga eu tenho que saber posicionar o Willemais Selleriaga em relação às outras produções do Goethe que vieram antes e depois e também outras produções dele não só no contexto de ficção ou de literatura mas também no contexto intelectual geral porque ele é um polymath como fala polymath em português é poly polímata polímata isso ele é um polímata então isso deve ser respeitado esse caráter político de polímata dele quando eu falo na crítica talvez seja ter de ser um exagero meu dizer crítica feminista do Goethe mas é uma crítica que realmente ela tem em contra-amparo no discurso feminista e por mais válida que ela seja em determinados aspectos eu sinto que existe uma carência muito grande nesse tipo de contextualização que eu tento desenvolver na obra dele então eu na tese eu vou aqui você tem basicamente assim 40 anos de de problematização da relação do Goethe com as mulheres da questão da personagem feminina na obra do Goethe ou 40 ou mais porque é uma coisa que continua vindo e eu leio muitas vezes o texto de um autor ou outra e eu percebo que se eu pego uma crítica da Tédia de Ifigenia em Tauris muitas vezes a autora descreve a personagem de Ifigenia por um ângulo não Goetheano por exemplo teve uma autora que eu peguei para ler e que descreve Ifigenia como baseada na teologia cristã e a questão do martírio etc nada poderia ser mais distante do Goethe do que a ideia de martírio humano e também é de cristianismo o Goethe era muito crítico do cristianismo apesar alguém pode chegar e perguntar mas e a Gretchen no Fausto etc e outras produções dele apesar dele se utilizar do imaginário cristão do vocabulário comum da época permeado pelo imaginário cristão para subverter aquilo ali então você tem que estar atento quando você vai ler um autor como Goethe essas nuances porque se você não estiver atento você acaba passando ele num rolo compressor e transformando o Goethe em algo completamente genérico um homem branco morto e você perde de ver na obra dele o que chamou a atenção por exemplo das feministas alemães no final do século XIX ou do que teria chamado a atenção por exemplo da mãe da Hannah Arendt com relação a obra do Goethe na questão do Bildung porque vai ser algo muito importante inclusive na própria educação da Arendt você perde de ver também relações muito bonitas e libertadoras como a Chiara Hel van Hagen que é o objeto de estudo da Hannah Arendt teve com a obra do Goethe também de se encontrar ali naquela possibilidade de se projetar e se dar uma narrativa porque ela se achava uma mulher assim narrativa e ela conseguiu através do Goethe encontrar uma maneira de se falar de falar sobre ela mesma vamos dizer assim então é isso assim eu acho que existe uma bivalência na literatura que a gente está sempre precisando estar bastante ciente dela para poder trabalhar bem os textos é isso surgiu uma pergunta enquanto você falava aqui do João Guilherme vou colocar aqui no vídeo eu ia perguntar justamente sobre a Gretchen no Fausto você não concorda que a imagem da Gretchen seria o centro digamos assim da representação de Goethe para a mulher obrigado aí João Guilherme João muito interessante a tua pergunta mas eu permito me discordar porque a Gretchen vai ser uma das várias mulheres criadas pelo Goethe e antes da Gretchen existiram outras existiram a Charlotte do do Bertha existiu também a Efigênia e a Efigênia ela eu tendo a ver a Efigênia como o ponto central não só do Goethe em relação à figura feminina mas também em relação ao homem o homem com H maiúsculo no sentido de mansion de ser humano que seria o ideal do homem bem formado que porque ele ou ela é capaz de lidar com sentimentos complexos e com uma bagagem emocional complexa ele consegue tomar ou ela consegue tomar decisões que permitem evitar uma catástrofe então essa para mim é a personagem principal na qual Goethe pode a gente pode desenvolver uma ideia do feminino em Goethe do feminino como algo muito mais complexo em Goethe a Gretchen ela vai ser uma vítima uma vítima muito bem retratada de uma situação histórica e é isso que o Goethe está retratando ali vítima de uma mentalidade ela é vítima da época vamos dizer isso e isso é uma denúncia mais do que qualquer outra coisa que o poeta faz tem uma pergunta do Isser Guilha também ele está trazendo outros dois autores aqui que são o Kleist e o Kafka ele pergunta como vez a relação tensional entre Kleist Kafka e Goethe Kleist contaminado pelo Kafka levava o Goethe ao limite com os lapsos os hiatos da vertigem as vozes inarticuladas as velocidades retardadas da sentar-se etc etc Luiz eu passo essa tua pergunta é uma pergunta interessantíssima mas eu não tenho leitura de Kleist o suficiente para te responder então fica para a próxima essa obrigado obrigado aí Luiz pela participação aqui bom Juliana eu queria perguntar também uma questão sobre atualidade porque o título que a gente deu para a live é o legado de Goethe então o que você teria a dizer sobre de lá para cá como que você pensa essa grande literatura essa literatura da formação a gente tem por exemplo em países como o Brasil que não tem essa tradição está construindo essa tradição literária e queria te perguntar isso como é que você vê a atualidade agora o mundo também a gente pensa a Alemanha naquele período o Goethe é a expressão também de uma tentativa do espírito germânico conseguir uma uma força com relação a outros países europeus como a França por exemplo enfim tem várias tentativas de escrever o Fausto Brasileiro ou escrever algo assim romance de formação brasileira tem leituras do Guimarães Rosa por exemplo eu queria fazer uma pergunta sobre nesse sentido como que você vê esse legado de um autor como o Goethe para para a atualidade e depois também se quiser falar para o Brasil para um país como o Brasil está sempre em busca de se reconciliar consigo mesmo olha é um legado problemático no sentido que ele passa pela experiência traumática de uma interrupção de influência cultural na Europa principalmente nos países de língua inglesa a partir da segunda guerra mundial os ingleses eles têm uma tradição muito grande de estudos guetianos e o interesse pela literatura alemã e pelos estudos guetianos a partir da segunda guerra ele sofre uma crise ele tem um impacto um impacto justificável mas ele continua na academia você tem grandes sociedades de estudo dedicadas ao estudo do Guet nos Estados Unidos na Inglaterra e alguns dos principais e maiores estudiosos do Guet aqui na Europa são ingleses pelo menos os que eu mais gosto tem o TJ Reid que escreveu um livro muito bonito até acho que de 2015 se eu não estou enganada que é Light in Germany falando justamente sobre o esclarecimento o Aufklärung o Iluminismo Alemão tratando da contribuição do Guet para o Iluminismo Alemão que seria uma contribuição que se distinguiria um pouco da contribuição que a gente está habituado a tratar por um viés filosófico a partir do Kant vamos dizer assim e no Brasil você tem o professor Marco Aurélio Werler que está desenvolvendo um trabalho sobre o Guet na USP você tem o Marcos Mazzari que também é um grande estudioso do Guet maravilhoso o trabalho dele que ele desenvolve e são pesquisas seríssimas e que desenvolvem trabalhos de tradução muito bons eu sei agora que as cartas entre Goethe e Schiller estão sendo traduzidas por exemplo e já na literatura como eu percebo o legado do Goethe depois volto para a academia na literatura como eu percebo o legado do Goethe ele deixa um legado muito forte tanto de seguidores e críticos e pessoas que se colocam em uma posição crítica bastante produtiva com relação ao Goethe por exemplo Heinrich Heine depois você tem o Thomas Mann que é outro grande entusiasta da obra do Goethe e por aí vai você percebe até um pouco do Goethe no Proust por exemplo no Nietzsche na filosofia você vai ter muito do Goethe conversando com um colega da De Groot que é a editora alemã que faz a edição do Nietzsche eu perguntei quantas vezes aqui o nome Goethe aparece na obra do Nietzsche é uma coisa assim assombrosa a quantidade de referências ao Goethe que aparece na obra completa do Nietzsche é muito grande não tenho os números de cabeça mas eu tenho aqui no e-mail depois eu posso disponibilizar na filosofia americana você vai ter o Walter Kaufmann que é o autor que na verdade é alemão judeu alemão mas que foi para os Estados Unidos como muitos daquela geração da segunda guerra e ele trabalha justamente a questão do Goethe ele tem uma série de ensaios sobre o Goethe a filosofia Goethe e Hegel ele tem três livros chamados como fala Discovering the Mind em que ele um dos livros é justamente uma espécie de ensaio sobre Goethe, Hegel e Kant o que é que aproxima e o que é que distancia cada um desses homens e do que é que esses homens contribuíram para a descoberta da mente então tem tudo isso o Cassira também vai escrever sobre Goethe e Kant se eu não estou enganada então tem muita coisa rolando na literatura brasileira eu diria que o Guimarães Rosa tem muito deve muito ao Goethe o Grande Sertão dos Veredas é um livro que eu morro de vontade de fazer uma espécie de análise do Grande Sertão a partir da filosofia do Goethe da questão da formação mas isso fica para depois da tese fica para depois de muita coisa se o legado do Goethe se sustenta eu acho que sim porque a cada dia que passa eu vejo muita gente interessada em ler a obra dele e acessar a obra dele apesar da dificuldade você tem as traduções em português do Brasil são poucas às vezes são caras mas as pessoas vão se interessam compram estudam e o texto agrada aqui num país de língua inglesa a Irlanda que não tem uma tradição guetiana forte mas eu percebo a curiosidade dos meus alunos de graduação principalmente quando eu trabalho textos como a Efigênia em Tauris eu trabalho a questão do gênero na Efigênia e é algo que se insere bem no discurso dessa geração da questão de detalhe da questão de gênero então gera muito interesse eu acho que a partir daí pode vir um debate proveitoso muito bom alguém alguém falou que gosta muito da sua de acompanhar quando você fala sobre literatura judaica também o Marcelo Vitor Muito obrigada Marcela é outro xodó meu e a literatura judaica alguns autores da literatura judaica norte-americana dialogam com Goethe também o Sal Bello dialoga muito com Goethe inclusive no Og e March e no Erdog que são romances que você pode meio que ler como romances de formação avessa segundo o próprio Bello mas fica aí um ecógrito em relação a isso Muito bom você falou no começo que você começou no direito também inclusive eu até fiquei pensando que a minha formação também nesse ponto é parecida eu também fiz direito depois no mestrado eu fiz tentando estudar literatura mas a partir de outro autor que foi o Foucault no doutorado eu acabei estudar a questão com a ciência sempre sempre buscando compreensão da vida o conceito de vida em ciência nas ciências biológicas e é interessante como como que essas essas diferentes áreas acabam a gente acaba optando por uma coisa e buscando acaba chegando em outra coisa mas sempre buscando enfim construir eu fui em busca disso estou em busca disso compreender a vida e aí eu queria te perguntar como que é para você essa trajetória agora que você está aí na fronteira entre literatura e filosofia você se situaria na fronteira essa que é a pergunta como que é existe uma queda por um lado ou por outro como é que é para você essa fronteira é maravilhoso essa possibilidade de me situar da fronteira no no eixo marginal tanto de uma área como de outra porque me dá a possibilidade de enxergar cada uma dessas áreas com um olhar de fora quase como aquela obsessão que a gente tem um olhar de Deus aquele olho que vê por cima e situa e é capaz de perceber perspectivas que as outras que quem está lá dentro daquele jogo não percebe bom eu acho maravilhosa essa possibilidade do pensamento na fronteira né mas ao mesmo tempo eu entendo que a filosofia ou pelo menos a tradição filosófica na qual eu me insiro e dialogo né ela sempre teve um diálogo bastante produtivo com a literatura na graduação eu trabalhei muito a obra da semana de Beauvoir não em relação ao segundo sexo o pensamento feminista dela mas em relação a questão do romance metafísico e qual seria desse romance metafísico seria como é que eu posso fazer filosofia de outras maneiras que não um tratado acadêmico né e como é que o romance poderia dentro de uma perspectiva fenomenológica se dá né enquanto forma enquanto gênero a expressão filosófica a Simone de Beauvoir vai escrever uma série de romances metafísicos romances filosóficos por assim dizer como a convidada todos os homens são mortais que foi um romance no qual eu trabalhei bastante riquíssimo inclusive porque ela traz para para o texto dela para as entrelinhas do texto dela Hegel Marx e por aí vai Heidegger e e nisso é uma coisa deliciosíssima esse tipo de aproximação entre literatura e filosofia mas existem outros você também pode olhar o texto filosófico não como algo totalmente alienígena a literatura você pode olhar o texto filosófico como o texto que está ali para ser interpretado o Stanley Cavell vai dizer isso e ele é um autor que eu descobri durante o mestrado e que me deu muita força para para fazer isso que hoje eu descrevo que é o que eu faço que é filosofia da literatura então você você tem maneiras e maneiras de trabalhar o texto filosófico e você tem maneiras e maneiras de trabalhar o texto literário e porque a filosofia e a literatura se dão a partir do mesmo meio textual logo sempre vai haver uma tensão muito grande entre essas duas coisas você não consegue exatamente dissociar totalmente da tua experiência de ler um texto filosófico a experiência que você tem de se relacionar com um texto literário também então é um é uma relação tem de tensões não é à toa que Platão vai dar o piti que ele deu com relação aos poetas trágicos na república e é isso então eu me sirio nessa tradição de pensamento uma tradição de pensamento que tenta manter-se na tensão entre o literário e o filosófico tenta dialogar com o literário o Hegel dialogou com o literário o Nietzsche dialogou com o literário o existencialismo francês dialogou com o literário o Heidegger também então por um lado pode parecer esquisito para quem está vindo de uma filosofia muito analítica quase que dissociada da experiência da filosofia analítica contemporânea mais aberta mais dada ao diálogo com a tradição continental mas por outro a única maneira que eu sei fazer filosofia é essa a partir da literatura então para mim assim por um lado é muito bacana estar na fronteira mas por outro eu prefiro me distinguir como uma filósofa da literatura é isso que eu quero dizer muito bom eu acho inclusive que é possível uma filosofia da ciência não analítica foi isso que eu tentei estudar no doutorado existem estilos de psicologia inclusive a forma de escrita da ciência é estilística também sim a centro de estudos Hannah Arendt está dizendo aqui sobre o seu podcast a Juliana tem um podcast com o Thiago comentar um episódio sobre literatura judaica do holocausto e outro previsto para amanhã sobre Saul eu não sei falar o nome Saul Bellow Saul Bellow é um dos grandes autores da literatura judaica norte-americana e um dos grandes autores da literatura americana e é outro assim agradecer ao pessoal do centro de estudos por mencionar o Bellow porque é outro que tem um diálogo muito fértil com a filosofia na escrita dele a gente no podcast amanhã a gente vai tratar de um romance chamado Herzog que é um romance de um cara que passa por um divórcio e no trauma desse divórcio ele começa a escrever cartas ou que ele nunca manda para ninguém fragmentos de cartas cartas que ele sai escrevendo para Deus e o mundo literalmente ele escreve para Deus ele escreve para pessoas vivas pessoas mortas escreve para filósofos ele tem uma carta que ele dá uma espécie de de coça no Heidegger outra que ele puxa a perna do Hegel então é tem um diálogo certíssimo com a filosofia ali e é um um autor que muitas vezes se você não tiver uma bagagem filosófica você não vai entender muito o que ele está querendo dizer ele dialoga com a tradição filosófica europeia mas ele também dialoga com a tradição filosófica dos transsanitalistas americanos né do 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 dos dos mundos né então assim muito bom eu vou ouvir porque eu não conheço esse autor é a Marília Bueno ela pergunta sobre o Goethe de novo sobre o que você acha da tese de que um dos desdobramentos do legado de Goethe é ter sido um dos elementos da tradição frânquish tudo bem não vem problema qual o problema que ela vê não sei Marília Marília puxa pergunta pra você de volta pra você me devolver aí pra gente poder debater então escreve aí pra gente bom e o podcast se quiser falar um pouco mais sobre o podcast tá enquanto a gente fala Marília eu vou falar um pouquinho do podcast o podcast é um projeto que surgiu recentemente com o meu amigo Thiago Blumenthal do Mackenzie crítico literário e a gente gosta muito de conversar e a gente tem muitas coisas em comum em relação a gostos literários e também a gente divide alguns temas intelectuais que que são importantes pra nós dois e a gente resolveu fazer o podcast agora na pandemia meio que pra manter um diálogo entre nós dois e também pra chamar outras pessoas interessantes pra bater um papo então a gente começou essa primeira temporada a gente abriu essa primeira temporada falando da obra do Isaac Bachev Singer que é um autor que eu tenho me envolvido bastante com a obra recentemente agora vamos ter o do Belo e a gente já entrevistou também a Andrea Kogan que é doutora em ciências da religião sobre a relação entre judaísmo e espiritismo no Brasil e é isso bom então tá aí tá indo a gente vai ter um podcast também que a gente tá planejando sobre a indústria do livro a controvérsia da taxação é basicamente esse podcast muito bom a Marília não quem apareceu foi a Michelle ela quer saber se fica no YouTube sim Michelle no mesmo link assim que a live encerrar ela já volta pro início quem clicar já começa do início então é sempre no mesmo link fica assim no YouTube e também agora o acervo das lives está no site vocês podem encontrar também por lá Dílio sobre a pergunta da Marília ela colocou uma palavra que eu acho meio complicada que é o folhe que é chiné que eu não sei exatamente o que ela está querendo dizer com isso por isso que eu retornei a palavra a ela porque eu não sei se ela está querendo falar da relação da obra do Goethe com uma visão do folclórico alemão enquanto elemento do nacionalismo isso eu acho complicado mas se ela estiver falando em uma questão do folclore de como ele se utiliza disso eu acho já não problematizado existem duas leituras do Goethe que são interessantes justamente no século XX uma que tem uma pegada mais voltada para o marxismo e outra a corrente reacionária da primeira metade do século XX na Alemanha o nacionalsocialismo etc cada leitura dessa tem suas limitações a leitura do nacionalsocialismo tem uma limitação tremenda que é tomar o Goethe como modelo e isso é algo que eu não estudo mas que chega a violentar inclusive o espírito da própria obra Goetheana de como ele se ver por exemplo da formação da própria identidade dele eu acho que o Goethe era uma figura que ele não se rendia a essa espécie de arrobo nacionalista então tipo de forma alguma seria algo aprovado por ele mas foi usado muitos autores foram usados o Nietzsche foi usado ela disse que formulou uma pergunta quis perguntar se você acha que a tradição que culminou no nazismo tem o legado de Goethe como uma de suas causas ah tá então valeu Marília então assim foi bom eu ter começado a falar que pode estar correlacionado todo mundo lia Goethe eu não estudo isso como eu te falei mas é como as pessoas condenam Nietzsche muitas vezes você fala ah mas o Hitler ele disse que Nietzsche é um dos autores prediletes dele tá mas que culpa tem o Nietzsche disso que um louco chegou e disse isso da obra dele então tem isso desculpa se eu não posso te dar nenhuma resposta muito mais concreta porque esse não é meu objeto de estudo então eu estou só throwing a light aqui isso aconteceu com vários autores até o a questão é a questão das guerras influenciou demais o pensamento entre França e Alemanha por exemplo o próprio Hegel só entrou na França em meados do século XX muito muito você veja uma das primeiras a primeira se não me engano biografia do Goethe em inglês foi escrita por um britânico que foi se não me engano o marido da George Eliot a autora escritora a George Eliot também teve uma aproximação muito grande com a obra do Goethe então Middlemarch por exemplo você pode ler Middlemarch ao lado de dos Anjos de Aprendizado por exemplo de alguma maneira e traçar paralelos ali muito grandes inclusive na figura de Dorothea que é uma das personagens principais do livro e da da bela alma assim mas ao mesmo tempo com a segunda guerra essa essa relação da alta cultura inglesa com o pensamento alemão com a literatura alemã ela sofreu um impacto tremendo então e você falou também a questão do Hegel a recepção do Hegel na França ali com o Cogeve e tal isso aqui então isso tudo gera impacto e de uma forma ou de outra os autores eles vão ser refém de quem está lendo quem está fazendo a leitura das suas obras então é difícil Marília agradece obrigada eu espero ter respondido bem Marília desculpa qualquer coisa eu vou pôr só mais uma pergunta aqui do Leandro não sei se se você chegou a pesquisar sobre isso ele quer saber da relação com Schopenhauer e o Goethe como você encara a crítica de Schopenhauer ao Goethe em relação a isso eles são próximos pessoalmente mas textualmente bem distantes em que medida pode me explicar Leandro eu não estudo essa parte Schopenhauer eu era um autor que realmente eu não estudo mas eu posso estar aberta pesquisar isso para você dar uma olhadinha e a gente falar depois mas eu sei que existe uma tensão aí mas que não é um debate que tenha me chamado muita atenção até agora muito bom eu queria só para a gente encerrar a conversa já que você falou da questão taxação de livro fazer uma pergunta mais ampla o que você acha sobre a relação entre os estudos acadêmicos entre literatura e o mundo tal como ele se apresenta o mundo de hoje com essa guinada não sei nem como denominar o que está acontecendo com o mundo hoje mas enfim essa talvez totalitarismo seja um termo não sei se é o melhor termo para falar sobre isso que tem acontecido nos últimos anos as redes sociais tem uma uma importância nisso e por outro lado elas abrem espaços como esse e que permitem esse tipo de conversa essas frestas que são abertas e no meio de tantas outras coisas que são veiculadas por essas mesmas redes eu queria te perguntar como você pensa isso tudo hoje a relação com com a política né e esses todos esses autores viveram e tiveram de se defrontar com condições políticas também às vezes adversas às vezes mais favoráveis o que que você teria a dizer sobre isso também uma última pergunta bom quando a gente estuda o cânone a gente sempre tem a ideia ou a gente sempre tem a gente sempre imagina principalmente quando a gente pega um autor como o Goethe né que eles viveram placidamente cercado de privilégios e coisas assim quando em verdade muito desses autores usando aqui o exemplo do Goethe passaram por momentos né da história da Europa que foram bastante críticos o Goethe por exemplo ele viveu ali aquela perturbação né gerada pela pela revolução francesa e ele muitas vezes foi cobrado em relação a um posicionamento se ele apoiava a revolução francesa ou se ele era contra por exemplo ele era a favor dos revolucionários ou não e ele fala algo porque o Goethe ele tem uma maneira de se esquivar muito diplomaticamente das coisas que na verdade é bastante bastante sutil e verdadeira que é toda época né o discurso toda época é problemático não colocar dessa maneira e você vai ter na conformidade ou no conservadorismo elementos positivos e no no revolucionarismo também e também vai ter elementos negativos nos em ambos então ele jamais poderia se dizer um amigo do status quo porque o status quo pra ele merecia ser criticado por uma série de fatores a gente esquece disso a gente esquece que os autores por mais que eles tenham se mortalizado eles passaram por situações difíceis na história do mundo e que eles sofreram muito com essa mudança de poder e como a gente estava falando aqui também dessa mudança de interpretação das obras que eles deixaram a partir de determinadas ideologias que são interpretações problemáticas mas às vezes para não dizer outra coisa então quando a gente discute um autor canônico e pergunta por exemplo se ele deve ser cancelado ou não eu acho que é difícil dizer será que a gente tem que cancelar Voltaire será que a gente tem que cancelar Rousseau será que a gente tem que cancelar Hegel ou Goethe eu sou da opinião de que a gente precisa confrontar o que há de problemático no nosso passado para que a gente não corra o risco de cometer os mesmos erros e nisso eu vou deixar aqui uma frase muito legal algo que eu retirei do Leibniz que é muitas vezes assim a gente a gente coloca problemas que nem mesmo nós somos capazes de resolvê-los a gente tem que deixar esses problemas serem resolvidos pelas próximas gerações mas que as próximas gerações elas precisam ter por base o que veio a partir das nossas inquietações o que veio de nós para que elas possam resolver se a gente tira das próximas gerações a possibilidade de enxergar os erros que nós cometemos se a gente está tirando dessas gerações a capacidade de julgar o que para elas é certo e errado o que para elas pode ter um caráter produtivo ou não então eu acho que uma das minhas críticas à cultura do cancelamento é justamente essa tudo bem cobrar responsabilidade determinadas posições mas não está certo muitas vezes a gente cobrar do passado algo a partir da bula moral que a gente estabelece no presente porque o passado é outra contingencialidade são outros são outros momentos então o passado a gente precisa conhecer muito bom obrigado Juliana de nada eu espero não ter falado muita besteira e que vocês tenham tido paciência aqui para me aturar uma hora e tanta falando agradeço muito também o pessoal que acompanhou Leandro está agradecendo portal Emil Cioran boa tarde muito grande pensador o senhor com certeza inclusive depois quem tiver interesse esse portal é um canal muito interessante com bastante conteúdo sobre o senhor João aparecido saudações obrigada João é isso pessoal muito obrigado e eu se você quiser dizer alguma última coisa Juliana para a gente encerrar essa live não se intimidem pelas leituras difíceis não se intimidem pelo cânone não se intimidem pelos protestos de que a leitura de um ou outro autor possa ser politicamente incorreta porque quem tem que estabelecer isso é você o Kant hoje eu estava eu já estava recebi uma mensagem de um leitor da folha perguntando de onde eu tinha tirado uma citação do Kant que eu uso no meu texto sobre Nietzsche leitor do mundo que é uma citação do Kant lá no comecinho do 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 que é o esclarecimento é sempre saibam de que é vocês é que são o último juiz vamos dizer assim a razão é a última é o último grande árbitro das questões que se impõem a você então nutra a capacidade de julgar e e você vai ver que muitas vezes apesar de dar uma maior dor de cabeça você seguir seu caminho independentemente vale muito a pena você conseguir julgar num livro pelo que o livro realmente se apresenta a ser ao invés de depender da opinião dos outros então leia guete leia 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 quem quer você queira ler e depois busque é é o seu próprio julgamento muito bom muito bom obrigado juliana pessoal continua agradecendo aqui o Tony Brandão Marília Bueno agradecendo também muito obrigada Marília muito obrigada Leandro o Renato desculpa o Renato Leandro legal pessoal estamos chegando no final então dessa live vocês podem consultar a agenda da semana aí nas redes procura conversações filosóficas amanhã às 20 horas horário de Brasília tem a Caroline Marim que vai falar sobre epistemologias afetivas e na sexta-feira também no horário mais cedo 17 horas o Nuno Ribeiro ele vai falar sobre o Fernando Pessoa ele está morando em Portugal ele é português por isso vai ser legal essa semana teve bastante coisa sobre literatura muito bom é isso pessoal obrigado e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas